E de Jesus, ela que vai estar no Congresso de Missões, o Congresso Internacional de Missões, hoje e amanhã na Assembleia de Deus Cede, é isso né Magalhães? Isso mesmo. Amanhã a partir das 19h30, o endereço é a Assembleia de Deus, hoje também, né? Isso, hoje também, é o Congresso Internacional de Missões, Assembleia de Deus Cede, a partir das 19h30. Então todos convidados. Quero que você convide aquela pessoa que está em casa agora, ela vai dizer, onde que eu vou hoje, né? Aí, onde que ela vai hoje, Magalhães? Hoje ela vai lá na Assembleia de Deus Cede, às 19h30. O melhor lugar que ela pode escolher para dar. O melhor lugar do mundo. Do mundo. Ela só pode estar num lugar paradíaco, ela pode estar numa mansão, numa piscina, numa praia, num triplex, num heliporto, num helicóptero, num jato. Ela pode dizer, eu sou um lugar lindo, mas o melhor lugar do mundo é? A Igreja do Salvador. É uma canção linda, né Magali? Então legal, Magali, tem um número de telefone para aquela pessoa que quiser convidar a Magali para estar em sua igreja. Qual que é o número do telefone, Magali? É 47996028522. 47996028522. Isso. Essa canção, a igreja. Qual a importância da igreja na conversão de uma pessoa, Magali? Muito. Muito porque quando eu, meu esposo, nós nos convertemos, então a gente não entende nada. E a igreja, os irmãos, estão ali justamente para nos ensinar a comunhão, para nos ensinar as próprias escrituras. A gente lê e não entende, não sabe o que significa. Claro que quem nos ensina, quem nos capacita, nos dá a revelação, é o Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente precisa de um auxílio. A gente precisa estar em comunhão, precisa ter um lugar para congregar. Está debaixo de uma proteção, de oração, de orientação, tudo isso. E essa canção, a igreja, ela fala, na verdade, sobre que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja santa do Senhor. Porque a gente que tem andado bastante bem para cá, muitas vezes a gente percebe. Tem muitos lugares, às vezes, que já estão quase que negando a fé, igrejas que estão frias. Mas ainda existem as igrejas que são os remanescentes. Aquela igreja que não se corrompe, aquele povo que não se corrompe. E eu creio que é para esse povo que é a promessa que está lá na Bíblia, que diz que as portas do inferno não prevalecerão. Mas, para encerrar agora, existem pessoas, por exemplo, que o sonho dela, ela corre atrás. Ah, eu preciso de uma casa linda. Não é errado, claro. Não é. Só eu quero um carro. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero me formar. São tantos os objetivos e tantos os alvos das pessoas. Eu me pergunto para você, qual é o seu alvo e qual o alvo que o cristão deve ter? A salvação. O nome escrito no livro da vida. Porque de nada adianta ter um grande patrimônio, títulos, oposições, dinheiro, o que for, se quando a gente morrer... Fica tudo. Fica tudo. Então, o mais importante é para onde você vai. E essa canção, o meu alvo é Cristo. É sua essa canção? Quem escreveu? Não. O meu alvo é Cristo é de Alan Reis. Essa canção. E ela fala sobre, muitas vezes, também dificuldades que a gente passa. Muitas vezes, situações criadas até mesmo para nos derrubar. Mas que nós não podemos olhar para ela ainda em nossa volta. Porque o nosso alvo tem que ser Cristo. Amém. E que nós vamos falar hoje, amanhã, né? Ali na Sebraria de Deus Sede, desse Congresso Internacional de Missões, que com certeza o Senhor tem uma palavra do céu para a vida de cada um. Amém? Amém. Você vai ouvir na íntegra. Margarida Jesus, o meu alvo é Cristo. Valeu, Margarida. Um abraço. Valeu. Deus abençoe. Amém.